E estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem doutorado pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp 993 27 e o 6649. Você viu que agora há pouco a gente trouxe para você uma operação da polícia lá no Bariri, na Matinha. A gente mostrou para você o desespero dos moradores e a operação ali aérea. Olha aí os três indo embora, morar lá na delegacia. Olha aí os três que mudaram de casa, se mudaram e vão morar agora na penitenciária. Os três que receberam a polícia, os policiais da 24ª SICOM, a tiros. Recebeu a polícia a tiros. E a polícia está aí, ó, está levando os três criminosos presos. Os três estavam armados, tocando o terror e tirando a tranquilidade dos moradores do Bariri, lá da Matinha. Olha aí! Foi todo mundo para o camburão, papai! Foi para o camburão e a polícia lá em peso, fazendo operação lá no Bariri, na Matinha. Sai daí, menino! Sai daí! Porque policial não atira em cidadão, não. Criminoso atira. Criminoso atira no cidadão. O traficante atira no cidadão. Aí o traficante chega bonzinho, né? Porque isso tudo é uma tática. Vocês já ouviram falar do crime organizado? O crime, ele é organizado. Se ele fosse desorganizado, ele não se estabelecia, não. Não se estabelecia, não. Ele chega convencendo a comunidade da remédio, da cadeira de rodas e você distorce a situação e acha que o bom é o criminoso. Nananina, não. O bom é o poder público, mesmo aos trancos e barrancos. Porque na primeira oportunidade, sabe o que o criminoso faz? Mata a pessoa inocente, como aconteceu com o Renan Souza. O Renan, que foi alvejado no tórax e acabou morto. O velório do Renan Souza está acontecendo agora de manhã. Ainda tem dois em estado grave internados nas unidades da cidade e a gente vai ouvir agora a fala dos familiares do Renan Souza. Põe pra mim no ar. Quando ele for me chamar lá em casa, me avisar. Seu neto, seu neto, seu neto foi atirado. Eu pensei que ele era uma coisa simples, né? Pelo amor de Deus. O tempo acontece, né? Tipo, atirado, falando, né? Mas ele foi assim, ó. Aí o rapaz, a existência logo nem voou, né? Quando ele saiu, ele viu, né? Ele estava brincando com o filho dele, brincando de bicicleta aqui. Ele subia e descia aqui. Nós, nesse momento, pedimos justiça. Queremos justiça pela vida de um inocente que foi... Felizmente, ele foi levado, né? Nós jamais esperávamos isso e... Mas que seja feita a vontade de Deus e nós pedimos, nesse momento, justiça pela... Pela vida do meu irmão que, nesse momento, está sendo velado. É o que a minha irmã falou. A gente só quer justiça. Justiça. Não foi a vontade de Deus, gente. Deus deu livre arbítrio pra gente pra isso. A gente pode usar pro bem ou pode usar pro mal. E Deus não se mete no livre arbítrio de ninguém. Ele não tira a liberdade de ninguém. Se você estiver fazendo o bem, você vai fazer o bem. Se você estiver fazendo o mal, infelizmente, você depois vai pagar o pato pelo mal que você está fazendo. Porque toda ação tem uma reação. Isso aí foi a vontade do homem. Foi o homem que fez isso com o Renan. O homem, o homem infeliz, desgraçado, que entra na criminalidade, entra no mundo do tráfico de drogas pra acabar com as vidas inocentes. Pra acabar diretamente com as vidas inocentes, como é o caso do Renan, que acabou morto num tiroteio. E indiretamente, quando ele coloca a droga na mão de um adolescente, pra que o adolescente vire mula. Enganando aquele adolescente, dizendo que aquilo é uma boa escolha. Sabe por quê? Porque o traficante deu o dinheiro pra ele comprar o gás, aquele dia, na casa da família que está passando fome. O traficante, ele deturpa, ele engana. Ele te faz, ele faz com que você acredite que é uma boa escolha, porque você está botando dinheiro em casa. Um dinheiro sujo, podre, um dinheiro que ninguém quer dentro de casa. Mas o traficante não te conta que quando tu estiver lá pelos teus 20 anos, 25 anos, tu vai estar usuário de drogas. Vai estar devendo a boca de fumo. E vai ser assassinado, vai ser morto pelo próprio tráfico que te colocou nessa enrascada. Eles não são amigos de ninguém. Eles não são amigos deles mesmos. Eles não são bons filhos, porque eles maltratam as mães dentro de casa. As mães que ficam chorando, doentes, pedindo pro filho não sair pra usar droga. Pedindo que, por favor, que pare de usar droga. O tráfico de drogas não é bom com ninguém. O tráfico de drogas só é bom com eles mesmos, com cada um, quando pega o dinheiro ali grosso da boca de fumo e vive uma vida de luxo. As custas da desgraça, por exemplo, aqui do Renan. Infelizmente. Tá aí, ó. Esse aqui é o balanço do tráfico de drogas. Se você tá nessa vida, foge dessa vida, que essa vida não pertence a ninguém. São 11 horas e 57 minutos. Olha só que eu vou trazer pra você um homem de 27 anos, que trabalhava como conferente em um barco. Foi assassinado a tiros. E foi na noite de quinta-feira, lá na Manaus Moderna, no centro da cidade. Segundo o proprietário da embarcação, a vítima morava no município de Maranhão, no interior do Amazonas, e era a primeira viagem que ele tava fazendo. O Vitor Massulo é que traz os detalhes. Vitor? O homem vítima do homicídio foi identificado como Davi William Oliveira de Souza, de 27 anos. Ele era natural do município de Maranhão e trabalhava neste barco há algumas semanas. O crime aconteceu por volta de 7 horas da noite desta quinta-feira. A vítima estava com outros auxiliares da embarcação quando foi surpreendida pelos suspeitos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O dono da embarcação passou mais detalhes sobre o caso quando recebeu a informação do homicídio. Veio essa viagem e pediu pra vir, né, pra fazer umas compras com a esposa dele, ver ele, minha esposa dele e o filho dele. E aí eu trouxe um conferente, um rapaz bom, boa índola, um cara bem trabalhador. E aí eu deixei aqui, pegando e recebendo as minhas casas aqui na balsa e fui lá na outra balsa em Barcão Tijolo. Quando foi agora às 7 horas, me ligaram pra lá, os colegas aqui de embarcação tinham dado 3 tiros nele, 4 tiros. Após a ocorrência, duas viaturas dos policiais militares da 24ª SICOM foram acionadas para atender o caso. Mas o que a gente conseguiu levantar é que dois elementos vieram numa moto, um desceu, efetuou o disparo, cerca de 4 ou 5 disparos e fugiu. Após receber a informação do crime, a mulher de Davi esteve no local. Inconformada, caiu no chão. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a autoria do crime. Olha gente, infelizmente, infelizmente isso tem característica de execução. Infelizmente, característica de execução. Ninguém é assassinado por um homem que tá numa moto e vai na moto justamente pra dar uma fuga rápida do nada. Quatro tiros, isso não foi assalto. Não foi assalto. A polícia não relatou que nada foi roubado, que nada foi levado. Infelizmente, ele pode ali ter se envolvido com algum tipo de crime, algum tipo de ato impensado no momento de desespero, mas isso aí tem característica de execução. Os motivos, a polícia ainda vai investigar pra poder dizer à família e dar uma satisfação à família. A gente vê ali, ó, um homem que segundo ali o proprietário do barco era trabalhador, tinha família, a mulher desesperou ali na hora, caiu no chão, mas isso tem característica de execução. Infelizmente, a polícia vai ter que descobrir os motivos, o que levou à morte desse homem. Vambora pro interior do estado. A polícia civil de Manacapuru apreendeu mais de 10 quilos de drogas que estavam em uma embarcação, que tinha como destino Tefé, que já foi alvo de matéria sobre segurança aqui no programa da Comunidade. A gente trouxe antes de ontem o Marcelo Bizerra que traz os detalhes. Isso mesmo, nós estamos aqui em frente da delegacia regional de Manacapuru, onde a polícia civil, no comando do delegado Rodrigo Torres, conseguiu apreender mais de 13 quilos de maconha do tipo skunk. Eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina aqui em frente do CAES, do município, mas quem tem mais detalhes é o delegado Rodrigo Torres, que vai falar pra gente como é que a polícia chegou até essa droga, conseguiu apreender todo esse material, delegado. Na verdade, iniciamos já o ano de 2020, dando continuidade às ações fluviais da polícia civil aqui no município de Manacapuru. Hoje, realizamos mais algumas abordagens fluviais de algumas embarcações que vinham descendo o rio Solimões. Na ocasião, abordamos uma lancha que vinha do município de Tefé, com destino a Manaus. Na abordagem, na revista, em uma das malas, foram encontrados 13 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 14 quilos ao total, um prejuízo de mais de 50 mil reais para o tráfico. As ações vão continuar, vamos intensificar esse tipo de ação aqui no município, contando sempre com o apoio de outros órgãos e outros departamentos da polícia civil, também que sempre nos apoiou e vamos dar continuidade nessas abordagens. Não conseguimos identificar o destinatário e nem quem deixou ainda na embarcação, mas vamos realizar diligências visando conseguir identificar e indiciar essas pessoas. Já vamos solicitar do Poder Judiciário a incineração da droga, autorização para a incineração. E aí, acompanhado do promotor de justiça e da autoridade sanitária do município, vamos realizar a incineração das drogas apreendidas aqui no município. Lembrando que a polícia civil continua os trabalhos e é importante a população fazer a denúncia, né, delegado? Sem dúvida, né, Marcelo? Como nós já falamos aí há algum tempo, a população tem contribuído muito com a polícia civil. Nós agradecemos esse apoio e pedimos aí que nesse ano de 2020 a população continue realizando a denúncia, informando aí os crimes que acontecem, para que a gente possa investigar e conseguir elucidar e colocar atrás das grades aí quem comete crimes aqui no município de Manacapuru. Obrigado, delegado. Então é isso. A droga foi trazida aqui para a delegacia, né, vai passar por todos os procedimentos. E você já pode ligar para o disco de denúncia daqui da delegacia, que com certeza a polícia civil todos os dias já está atuando aqui no município de Manacapuru. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcelo. Os 50 mil reais virarão pó. 12 horas e... pó mesmo? Cinza? Pó não, cinza. Vamos virar cinza. 12 horas e 4 minutos. Vamos voltar aqui para a capital, onde o Emerson Santos tem mais um recadinho do Minuto Oferta. É comigo, viu? Agora estou dando uma olhadinha aqui no Shopping Underline da Maquiagem Underline. Shopping Underline da Underline Maquiagem. Gente, é muitas ofertas e promoções. É muita coisa bacana para você. É claro, comprar e aproveitar e seguir também. Nós temos loja na Avenida Epaminondas, Eduardo Ribeiro, Grande Circular e Rocha dos Santos. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Que olha o tamanho dessa loja aqui na Avenida Eduardo Ribeiro. Nós estamos ao vivo e tem mais. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Nós temos mochilas também, porta lápis também. Para o Volta às Aulas, para você não perder a oportunidade de comprar, de economizar. A lei está aqui porque carnaval! Já deu grito? Grito! Já, já demos o primeiro grito de carnaval. Então, a gente já tem que correr para cá, porque em todas as nossas lojas já tem produto aí. Tem muita coisa bacana para você. Esse aqui que está na tua mão, fala para a gente. Esse aqui que está na minha mão é um adesivo que você consegue usar no carnaval para as meninas mais ousadas, né? R$ 8,00. Mas você também consegue usar ele muito, muito bacana. Cheio do glitter, do jeito que a gente gosta. Muito brilho, muito brilho. Muito brilho, muito brilho, muito glitter. Até separamos aqui para vocês também muitas opções de maquiagens. Temos glitter corporal por R$ 8,00. Temos delineador neon, que está super em alta. Paletas de sombras a partir de R$ 7,00. Glitter por R$ 5,50. Então, tudo que você procurar, você vai encontrar por aqui. Isso mesmo! Aliás, não só aqui na Eduardo Ribeiro, como também em outras lojas espalhadas na cidade. Isso, não só aqui na Eduardo Ribeiro, mas também na Epaminondas, lá na Galeria Rocha. Ou então você pode correr lá na Zona Leste também. Lá você vai encontrar de tudo. Tudo que você encontra numa loja, você encontra na outra. E aproveita que está rolando muita promoção. Nossas promoções foram prorrogadas. Então, você corre para comprar, viu? Isso mesmo! E as formas de pagamento, Alê? Fala para elas, para elas não pagarem de doida. A gente aceita cartão de crédito. A gente aceita também débito, aceita dinheiro. E lembrando que a gente tem um cartão próprio, que você consegue tirar tanto na loja da Epaminondas, aqui no centro, quanto na loja da Zona Leste. Então, aproveita que tem muitas facilidades para você. Isso mesmo! Shopping da maquiagem, que além, é claro, de toda a linha de maquiagem, também nós temos um setor em brindes, em presentes. Temos também nosso setor de cosméticos, que é bem grande. Temos também mochilas, como o Emerson falou. Temos nossas mochilas por R$ 29,90. Porta, porta lápis, temos muita maquiagem, que é o mundo que a gente gosta. Então, aproveita que aqui você consegue comprar de tudo. Isso mesmo! Boomerang! Shopping da maquiagem. Segue a gente nas redes sociais também. Não perde essa oportunidade, não paga de doida, porque aqui é o melhor lugar. Aqui é o teu lugar de comprar. Beleza com a economia aqui no Shopping da maquiagem. Isso mesmo! Volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson. Eu adoro esse Boomerang da Alê, do Emerson Santos. Olha, gente, são 12 horas e 6 minutos. A gente vai falar agora, por telefone, com o Vanderlei Modesto, que nesse momento está lá no Bariri, para explicar para a gente o que foi que aconteceu nessa operação da polícia, que culminou, parece-me, com 4 presos, mas o Vanderlei vai atualizar essas informações. O Vanderlei Modesto não está mais no Bariri, porque todo mundo foi levado para a delegacia, se dirigiu direto para a delegacia, para trazer informações sobre o Bariri. Oi, Vanderlei Modesto, uma boa tarde para você. Me conta o que foi que aconteceu. Tiroteio aqui no Bariri, tiroteio no bairro Presidente Vargas, entre facções criminosas e o pessoal da Polícia Militar foi acionado, a 24ª Cicô, aliás, 5 Cicôs participaram dessa operação. Aproximadamente 20 homens estiveram para deter esses 5 elementos que fazem parte de uma facção criminosa. Aliás, Márcia, essa briga não é de hoje que acontece no Bariri. Eles estavam com um revólver calibre .38 e atiraram na polícia de 10 projetos, 2 deflagrados. Mais detalhes aqui com o Major Vitor Melo, que estava comandando essa operação. Major, o senhor está ao vivo no SBT, nesse momento no programa. Márcia, você pode interagir com ele, Márcia. Bem, boa tarde. Como é que foi essa operação? Vocês já receberam a ligação e quantos acabaram presos, Major Vitor? É, boa tarde. Uma viatura da 24ª Cicô fazia patrulhamento lá pela área do Bariri e foi acionada por uma moradora dizendo que haviam vários elementos armados lá dentro, transitando lá dentro. A viatura adentrou, se deparou com eles no momento que eles fugiram. atiraram, um deles atirou contra a guarnição e todos eles fugiram para dentro do Igarapé. A guarnição pediu apoio e fizeram um cerco em torno do Igarapé, as viaturas de outras ciclões, as ciclopatrulhas, as bicicletas da ciclopatrulha e as viaturas do CP. Conseguiram capturar 5 deles, já do outro lado do Igarapé, uma arma de fogo, uma revolta .38 com 10 munições, sendo que duas estavam deflagradas, só que eles atiraram contra a polícia. A facção criminosa, tem alguma relação com a que aconteceu ontem e acabou tirando a vida do Renan Souza de 9 anos? Nós não temos essa informação. Mas já tem a informação de que com certeza foi briga de facção criminosa? Tudo indica que sim. Ok, muito obrigada Major Vitor, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Vanderlei Modesto traz as informações para a gente. Vanderlei, obrigada Vanderlei, 12 horas e 9 minutos. Ok Márcia, um grande abraço e mais detalhes você acompanha no programa Namira, que nós estamos aqui mostrando tudo o que está acontecendo, se bem que a lei não permite mais mostrar a cara desses estudantes, desses cidadãos, né, infratores que agora são autarquias. Um abraço Márcia. Não, autarquia não, aqui não Vanderlei. Vanderlei está tirando onda aqui. Aqui vai continuar sendo criminoso, vai continuar sendo vagabundo. Tem nada de autarquia para cá não. Ele pode até estar com a cara escondida, mas a alma continua estragada. A gente está vendo que a alma continua estragada. Obrigada Vanderlei Modesto. Vamos para Novo Aripuanã, no sul do Amazonas, onde uma operação conjunta das polícias civil e militar acabou prendendo dois homens e uma mulher, além de uma apreensão de arma de fogo e drogas. E foi lá em pleno Rio Madeira. Quem conta os detalhes? Jackson Salva Terra. A prisão foi no porto de Novo Aripuanã. As polícias civil e militar prenderam dois homens e uma mulher nesta embarcação, que viajava de Manaus a Manicoré. Uma força tarefa e chegamos aqui no local, constatamos a veracidade da denúncia. E graças a Deus tivemos o êxito da que a arma e a droga apreendiram. A polícia foi investigar a vida dos três presos. Foi quando descobriram que um deles tinha um mandado de prisão e era o principal suspeito de ter cometido dois homicídios em setembro do ano passado. Os três foram encaminhados a 70ª Delegacia de Polícia do município e se encontram à disposição da Justiça. Obrigada, Jackson Salva Terra. Muito obrigada, Jackson Salva Terra, que está trazendo as informações para a gente. E olha, lembrando você que está aí do outro lado, que você pode mandar seu recado, mandar sua mensagem. Está aqui o WhatsApp 993276649. Agora, vem aqui comigo que eu tenho um recado para você. Vem cá. Ei, atenção! Que a gente está trazendo para você uma super novidade. É a mais nova empresa de empréstimos. É a Goldcred, uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado. Dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. Você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 no cartão de crédito. E olha, a Goldcred faz empréstimos de qualquer valor e parcela em até 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então, não perde mais tempo. Vai agora mesmo até a unidade que fica na rua Marcílio Dias, número 308, no centro. Ou entre em contato pelo telefone 98211-8709. E para você que mora no interior e não pode ir até a loja que fica no centro, você pode fazer seus empréstimos pelo WhatsApp 99350-5931. Goldcred. 12 horas e 12 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, traz imagens ao vivo para mim do trânsito. Você está acompanhando imagens ao vivo do trânsito ali da Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro e no sentido bairro-centro. Você está vendo as imagens aí ao vivo da nossa equipe que está na rua aí, para levar a informação para você? São as imagens do Marçal, nosso cinegrafista. Ontem eu estava com o Marçal para poder fazer uma reportagem especial que a gente está preparando para você que acompanha aqui o programa agora. Trânsito tranquilo ainda. Não tem escola, não tem aquela correria do horário de escola. E a gente está vendo que o trânsito está fluindo bem, fluindo rápido, sem nenhuma retenção, a não ser aquelas que ficam ali nas proximidades dos sinais de trânsito. Mas a gente vê todo mundo tranquilo, calmo, não está chovendo ali na Torquato Tapajós. Agora há pouco a gente mostrou o trânsito na Saldanha Marinho. Na Saldanha Marinho estava caindo uma chuva fininha, mas que incomoda, atrapalha um pouco o trânsito. A pista fica escorregadia, tem que redobrar os cuidados quando você está dirigindo com a pista molhada. Mas na Torquato Tapajós a gente está vendo ali que o trânsito está tranquilo. Vai chover aqui dentro do estúdio daqui a pouco, gente. O José está botando som de trovão aqui dentro. Vai chover aqui no estúdio, José, se tu continuar desse jeito. Não, não vai chover. 12 e 13, olha só, a gente recebeu uma denúncia da falta de asfalto ali em uma das ruas da comunidade Santo Inês, na Zona Leste de Manaus. Um dos moradores pediu ajuda pelo nosso WhatsApp. Sabe por quê? A mãe dele é cadeirante e está com dificuldade de locomoção por causa da situação precária da rua. 12 e 13 é a denúncia da comunidade. Quem traz para a gente é a Débora Martins. Bota a cara do sol, mana. Tudo isso, Márcia, para mostrar a situação aqui dos moradores da Rua R, da comunidade Santo Inês, no bairro Jorge Teixeira. Eles que enviaram um vídeo apelando, pedindo ajuda para que melhore a situação aqui da rua. Olha só, as crianças caminhando por aqui. É preciso improvisar, colocar madeira no meio do caminho para poder conseguir ultrapassar a lama que fica, né? Várias poças de lama que ficam pelo caminho, pela Rua R. Os moradores mesmo colocam madeiras aqui. Outro morador está passando com dificuldade por conta da situação que está essa rua. Esse vídeo foi encaminhado por um dos moradores, Nathanael, que mora aqui há mais de oito anos e sofre com a situação aqui da rua, né, Nathanael? Isso mesmo, a situação aqui é precária mesmo. Para ver, é muito dificultoso. O carro é da rua que está assim já há oito anos já, eu moro aqui oito anos e oito anos mesmo não vem esfaltamento, saneamento básico. Não tem, não tem mesmo, é precário aqui. Ainda mais quando chove, quando chove isso aqui realmente alaga. Só que o Nathanael tem algo, assim, diferente dos demais moradores. Ele tem uma mãe que é cadeirante e a situação, na hora de ela ir ao médico, dificulta, né? Os carros de aplicativo, por exemplo, não entram aqui na rua, por quê? Porque vão prejudicar aí o seu carro, né, a manutenção do seu carro, não é mesmo? Isso mesmo, a minha mãe é cadeirante, ela, então, há muita dificuldade quando ela tanto vai ao médico, como mesmo ela vai ao banco receber. Tanto que até danificou já a cadeira de roda dela, às vezes o carro nem quer vir até aqui, só quer até lá, e mais na frente onde tem asfalto mesmo, porque ali não tem asfalto, então isso atrapalha muito e está deixando bastante dificultoso isso. Fora que tem o lixo, né, que fica acumulado, fede, essas corras tudinho, aí isso prejudica a gente, tem prejudicado muitos moradores por isso. Certo, vocês já tentaram, então, solucionar o problema, já buscaram, recorreram às secretarias responsáveis, mas até agora nada? Nada, 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 nem prefeitura, nem nada, nada aqui, não chega nem asfalto, às vezes chega para ali, aqui mesmo, abandonada, que é essa rua, está abandonada. Sem contar também, né, a questão, Nathanael, da rato, barata. Isso mesmo, dá até escorpião, lá dentro de casa dá até escorpião, quando isso aqui é a rua, é até escorpião. Aparece? Aparece, até escorpião aparece. Faça o seu apelo, peça para as secretarias responsáveis, a secretaria de infraestrutura, que olhe por vocês, né, você que tem uma mãe que é cadeirante, que precisa, né, caminhar aqui pela rua, precisa ser levada ao médico, por exemplo, como você disse, os carros de aplicativo não chegam até aqui, então você precisa levá-la até a rua principal? Isso mesmo, a sua sinta precária e isso tem dificultado, porque minha mãe cadeirante tem dificultado isso, então eu peço para vocês, olhe por essa rua aqui na rua R, no Jorge Teixeira, comunidade de Santo Inês. Muito obrigada por nos receber, esse é o apelo do morador, reforçando aqui o local, para ficar bem registrado, que é a rua R, na comunidade de Santo Inês, aqui no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, onde os moradores se sentem abandonados, se desrespeitados, não é mesmo? Muito obrigada mais uma vez, Márcia, volto com você. Obrigada, Débora Martins, até o presente momento nós não recebemos nenhuma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas a produção já está em contato, daqui a pouco a gente vai trazer uma resposta para você que denunciou e que a Débora Martins foi lá fazer. Mas a gente tem uma resposta lá para a comunidade do Puru Puru, a polícia civil mandou uma resposta para a gente e disse o seguinte, você que está acompanhando e viu que a gente abriu o programa praticamente com a denúncia desse rapaz, reclamando aí que a delegacia do Puru Puru está fechada e já está há um ano assim, a polícia civil informou que em todos os 61 municípios do estado existem delegacias interativas de polícia, que são os DIPs, nas sedes das referidas cidades. Com relação aos delitos ocorridos em comunidades, destacam que os moradores desses locais precisam realizar o registro da ocorrência na unidade policial, na sede do respectivo município, para que a polícia possa investigar os casos. É, mas acontece que o problema é esse. Essa delegacia especial a gente vê que tem delegacia mesmo, mas não tem gente dentro para receber a denúncia. Tem que ter gente dentro para poder receber a notícia do crime. Que tem delegacia? Tem. Tem pessoal para trabalhar? Aqui pelo menos no Puru Puru a gente está vendo que não tem. São 12 horas e 18 minutos, você que acompanha o programa da comunidade e quer participar conosco do Agora, mande sua mensagem, mande seu vídeo, mande sua foto pelo nosso WhatsApp 993276649 que está aqui do lado. Vamos falar de saúde? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, tem notícia de saúde aqui no nosso programa da comunidade e principalmente dando satisfação para você que está com a sua cirurgia agendada. O governo federal disponibilizou quase 5 milhões de reais para zerar as filas de cirurgias eletivas aqui no Amazonas. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Vanessa Ferreira. O Amazonas vai receber 4,925 milhões de reais do Ministério da Saúde para ampliar o acesso de pacientes às cirurgias eletivas feitas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Essa verba é disponibilizada para garantir que as filas de espera por esses procedimentos sejam zeradas em todo o país. A portaria 3932 do Ministério da Saúde, agora no último dia 30 de dezembro de 2019, ela elenca alguns estados que vão receber a quantia equivalente a 250 milhões de reais para serem executados no ano de 2020 para 53 procedimentos cirúrgicos que estão ali mencionados no anexo 1 da portaria. Esse tipo de cirurgia já faz parte da rotina e do orçamento de cada estado. A verba, que no total soma 250 milhões de reais, é mais um incentivo do governo para acabar com as filas de espera. Fazem parte da lista 53 tipos de cirurgias eletivas, que são procedimentos que não têm urgência, são de média complexidade e têm a demanda reprimida nos estados. Os exemplos mais conhecidos da população são as cirurgias de catarata, algumas cirurgias para outras afecções do aparelho da visão, para doenças de retina, cirurgias de hérnia, cirurgias de laqueadura e vasectomia, por exemplo, cirurgia de retirada da vesícula biliar. Então, são exemplos de cirurgias que a gente denomina de eletivas, aquelas em que a pessoa que necessita pode aguardar um tempo, e aí é diferente daquela cirurgia de urgência, que a pessoa tem que ser submetida ao procedimento assim que ela chega no serviço. 87 milhões e meio de reais do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestruturas, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas entraram como recursos extras na conta dos municípios no ano passado. Essa verba já ajudou o estado a reduzir as filas com mutirões de cirurgias. Em todo o país, foram realizadas 2 milhões e 400 mil cirurgias eletivas em 2018. Os dados de 2019 ainda não foram fechados, mas a expectativa do Ministério da Saúde é que superem o ano anterior e que este ano seja ainda mais produtivo. Ah, é o que a gente espera. Porque apesar de ser uma cirurgia que não traz risco de morte ao paciente, o paciente pode esperar, mas é um incômodo, é um inconveniente. A gente tira a qualidade de vida daquelas pessoas que estão em fila esperando por cirurgias eletivas. Cirurgia eletiva também. Quem está com problema de catarata, quem tem uma pedra na vesícula, mas não é uma situação de crise, mas está esperando a retirada da vesícula. Todos esses procedimentos são procedimentos que trazem, quando feitos, trazem mais qualidade de vida e melhoram as políticas de saúde da população e principalmente aqui do estado do Amazonas. Olha só, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, mais três leis do pacote tributário foram apresentadas pelo prefeito de Manaus na tarde desta quinta-feira. A ideia é fomentar e incentivar a criação do Polo Digital de Manaus para atrair startups aqui para a cidade. Quem traz os detalhes é o Tarcísio Laime. A primeira lei institui o Proinf, Programa de Incentivos Fiscais e Extrafiscais, que vai promover a criação do Polo Digital de Manaus com o objetivo de atrair startups, empresas tecnológicas em fase de desenvolvimento. Também foi sancionada uma lei que beneficia institutos de pesquisa e desenvolvimento, com a redução do imposto sobre serviços. Para o prefeito, os benefícios vão fazer com que mais investidores apliquem dinheiro aqui na cidade, o que também vai gerar um avanço tecnológico. Então a gente diz, olha, você tem isenção conosco para você contratar empresas nossas, para a gente dar vida a essas empresas e a gente preparar o nosso povo para nós termos uma Manaus que não esteja presa ao analógico e ao contrário, se lance com coragem na briga pelo tecnológico, pelas startups, pela alta tecnologia, pela economia 4.0, que é a economia da 4ª Revolução Industrial. É isso aí, a 4ª Revolução Industrial, que é a 4.0, e a gente precisa estar nesse meio. A gente não precisa esperar anos para poder receber essa tecnologia que já faz parte há muito tempo de países super desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Olha, 12h23 agora, o Tribunal de Contas do Estado admitiu uma representação com pedido de tutela cautelar contra uma licitação promovida pela Secretaria de Administração Penitenciária. Essa licitação busca contratar empresas especializadas na prestação de serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico de sentenciados, que são as conhecidas tornozeleiras eletrônicas. Quem conta os detalhes é o Luiz Rodrigues. A decisão foi publicada no Diário Oficial do TCE e atende o pedido da empresa Spacecom Monitoramento SA, que apontou possíveis irregularidades na concorrência. Na representação, a empresa identifica problemas como prestação de um serviço que não pode ser confundido com a aquisição de bens, e esta é a primeira confusão trazida pelo edital e seu termo de referência. Ainda, segundo a representação, o edital não pode conter exigências abusivas, as quais, inclusive, em nada se relaciona com o próprio objeto licitado. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues. Nesse momento são 12 horas e 24 minutos. Você que está aí do outro lado pode participar do nosso programa da comunidade com o 993 27 66 49 e os nossos telefones 3307 39 51 e 3307 39 52. Também estou esperando pela sua ligação. Fica à vontade, liga para cá. Enquanto você liga, eu vou te dar um recado muito especial. Hoje você vai se divertir com o filme Zepet na tela de sucessos. Zoe é uma adolescente que adora dançar, tem uma rotina tranquila e organizada, mas tudo muda quando a mãe dela se casa novamente. E além do padrasto, ela ganha três irmãos e um cachorro descontrolado. Mas tudo muda, muda mesmo, quando ela descobre um aplicativo que faz o animal obedecer os comandos de voz e que também funciona para controlar os meninos. Dá uma olhada aí. Alguém pode me mostrar onde é a sala 242? Segura essa bomba! Você tem um aplicativo que controla os caras! Senta! Ah, estamos devagar! O que está acontecendo comigo? As coisas estão ficando muito malucas! O pessoal ainda grita que Ah, eu com um aplicativo desse só funciona para os meninos! Você não pode perder a tela de sucessos. É hoje, às 11h15 da noite, 12h25min. Vocês queriam um aplicativo? A gente aqui quer um aplicativo desse para controlar vocês. Com certeza! Augusto, me conta, para te contratar, o que a gente faz? É só ligar para 993-22-3698, falar comigo mesmo. Manda um beijo para quem você queria mandar. Eu queria mandar um abraço para toda a comunidade do Valparaíso, o meu pai, minha mãe, que estão me assistindo. Como é o nome deles? O seu José Nunes, dona Aristeia. Aristeia é o nome da minha tia querida. Fala ali, vai. A minha irmã, os meus irmãos, a Odisseia, a Odineia, a Alessandra, o Josinei. Lá no Barra da Doura, eu estou todo sábado, um abraço para a minha amiga Doura, meu amigo Gal. Barra da Doura fica onde? Fica no Valparaíso, Barra da Doura fica no Valparaíso. Todo sábado eu toco lá a partir das 21h. O Rai vai contigo? Sim, ele sempre está comigo lá. O Rai sai de lá do Japim, para ir lá contigo no Valparaíso. todo sábado, às 21h. O Rai é meu irmão de fé, meu amigo camarada, né? Mais ou menos por aí. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos lá, vamos toca, toca esse som aí. Daqui a pouco a gente volta, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Augusto Negrão. Quanto tempo não vejo você, só me ficaram as lembranças, que você foi, lembrou de mim, a vontade de te amar, deixando-me assim. Tudo bem que você não me quis, Esse amor não passou, de momentos em fim. Hoje você me rodeia, me faz incendiar, deixando-me assim. Quem não te quer sou eu, meu coração dilacerou, e tudo se perdeu. Já te dei a chance de ter um romance, mas magoou. Mas ficou, morreu, agora sou eu que não volto atrás, quem não te quer sou eu. Quem não te quer sou eu. Dos teclaros, mais surrai. Sucesso! Há quanto tempo não vejo você, só me ficaram as lembranças, que você foi, lembrou de mim, a vontade de te amar, deixando-me assim. Tudo bem que você não me quis, esse amor não passou, de momentos em fim. Hoje você me rodeia, me faz incendiar, deixando-me assim. Quem não te quer sou eu, quem não te quer sou eu, meu coração dilacerou, e tudo se perdeu. Já te dei a chance de ter um romance, mas magoou, mas ficou, morreu, agora sou eu que não volto atrás, quem não te quer sou eu. Show! Meu coração dilacerou, e tudo se perdeu.